Um grande arpejo de 5 cordas, tem 5 cordas e 6 cordas, misturando, na Mi menor, Lá menor, Ré maior, o tríade, 5 sétimo, 5 sétimo, 5 sétimo, 6, 7, 9, ou 6, 7, 9, bemol, E prepara para o Mi menor, Mi menor, Lá menor, 5, 7, 9, bemol, Mi menor, tocando tudo, Mi menor, E prepara para o Mi menor, Mi menor, Am, Maior, 5 sétimo, Si, 7, 9, Mi menor, Mi menor, Si, 7, 9, bemol, Mi menor, Mi menor, Am, 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 Amém.